Eles vão querer hackear a sua conta do Roblox, mas fica tranquilo porque graças a esse vídeo aqui você não vai ser hackeado e você vai ajudar até seu amigo ou seus outros amigos aí, seus familiares que jogam Roblox a se proteger. Então faz o seguinte, já aproveita e já manda esse link aqui pra todo mundo que você conhece, já fala o seguinte ó, compartilha isso aqui, compartilha, compartilha pra todo mundo que você conhece, porque esse golpe aqui ele pode roubar a sua conta e você pode perder tudo que você tem, beleza? Então compartilha e aproveita e comenta aí embaixo 5x Roblox, beleza? Comenta 5x Roblox aí, só pra eu ver se você joga Roblox mesmo, né? Vai que você é legalmente um pão, vai que você é legalmente um pão, não é não, comenta aqui 5x Roblox pra você ser legalmente um pão de sal, ok? Então bora pro vídeo, vai! Primeiro eu preciso explicar pra você o que que é um Scam. O Scam ele é uma tentativa fraudulenta de tentar roubar as suas informações pessoais, ou é basicamente um golpe que você toma. Mas um golpe é só da internet que acontece? Não, o Scam é golpe em inglês, pode ser? Então é basicamente isso, ele vai tentar te golpear ali, ele vai tentar fazer aquela mentira, né? Mentira, e aí cara, você quer ganhar esse negocinho aqui? Então me envia isso daqui e tal, e tal, e daí pimba, você é hackeado e você perde tudo que você tem na sua conta. Mas graças aos meus vídeos aqui, você vai estar protegido, olha só que interessante, mas vamos nessa. Eu vou falar aqui pra vocês de um golpe que tá começando a ficar bastante popular aqui no Brasil, ok? Ele era mais conhecido lá na gringa, mas tá começando a ficar bem popular aqui no Brasil. Então eu vou falar pra vocês sobre esse golpe. E se você rouba a conta dos outros aí no Roblox, fique ciente que isso daí é crime aqui no Brasil, beleza? A prática de estelionato é crime no Brasil, e você pode ser preso ou pagar uma multa por isso. E você, ela pode ser banida do Roblox por praticar golpes e tentar roubar as contas dos outros, ok? Então não pratique golpes, e se você tá praticando golpes e tá vendo esse vídeo aqui, meu amigo, você agora está ciente que isso daí é um crime, ok? Você pode ir pra cadeia, amigo, você sabia disso? Você sabia disso? Agora, se você não é um golpista, vem comigo pra você conferir esse golpe. Vamos lá, gente, acompanha comigo. Você vai receber uma mensagem na sua caixa de e-mails do Roblox, sabe? Basicamente, você vai receber uma mensagem, e ela vai dizer mais ou menos assim. Eu estava me perguntando se você estaria interessado em me permitir usar a sua textura de avatar do Roblox para o meu projeto GFX. Estou desenvolvendo para um mini-jogo, está por vir. Também sinto muito se meu amigo já me enviou uma mensagem. Vocês estão fazendo o projeto junto. Basicamente, ele tá confundindo aí, o meu inglês é meio Paya, mas basicamente ele tá falando que se você receber mais de uma mensagem, é um amigo dele que te enviou uma mensagem e que eles estão fazendo um projeto juntos. Basicamente, isso daí não é um amigo dele. Eles estão fazendo uma corrente de scan, e pra ele não desconfiar da mensagem, ele vai falar que é um amigo dele, porque eles estão fazendo projetos juntos. Isso daí engana muita gente que ele não vai desconfiar da mensagem, ele vai achar que os dois são amigos mesmo, e vai ignorar. Só vai, ah, beleza, então, tá, mas o que que é? E ele vai falar assim na sequência, Tudo que eu preciso é da sua permissão, e obviamente eu posso pagar. Minha festa atual é de 12 mil Robux. Isso daí ele usa pra despertar um interesse na pessoa, e tentar convencer a pessoa a continuar lendo a mensagem e cair no golpe. O ser humano, ele fica meio cego quando você oferece algo em uma quantidade muito grande, principalmente uma coisa muito valiosa. E aqui no Brasil, muita gente vai cair nesse golpe, ou caiu nesse golpe, porque o Robux no Brasil é muito mais caro, é só vocês verem o preço do dólar atual. E 12 mil Robux vale uma grana, meu amigo. Pra quem não sabe, você pode trocar Robux por dinheiro. Então 12 mil Robux é uma grana até que bem boa aqui no Brasil, vai dar alguns bons reais aí. Então ele continua, ao comprar a sua T-Shirt, eu posso fazer, tá, 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 ele vai continuar, e ele vai pedir o seu avatar. Mas daí, qual que é a sacada aqui? Você vai falar, tá, beleza, aí ele quer que chame ele no Discord, mas qual que é a sacada? Eu não vou passar meu e-mail e minha senha pra ele. Então é só eu enviar a minha textura pra ele. Não, meu amigo, não é isso. Ele vai tentar te enrolar lá no Discord, pedindo pra você, meio que enviar um arquivo especial pra ele, porque o método de GFX dele é diferente dos padrões. Pra quem não sabe, se você quer pegar uma GFX, você abre o Roblox Studio, você baixa uma extensão que puxa o avatar da pessoa, e você só exporta esse avatar pro seu computador e você pega a textura. Mas ele vai falar que isso aí é diferente, o método dele é muito diferente dos demais, e é por isso que a qualidade dele é melhor. Basicamente, depois, ele vai fazer um tutorial te ensinando, ou ele vai enviar um tutorial, ensinando a você como pegar esse tal arquivo pra ele fazer a GFX. E ele vai estar tentando sempre te enrolar, falando que é tudo seguro, e que não tem nenhum problema, e que várias pessoas no mundo inteiro usam esse método, que onde você mora não é muito conhecido, ele vai usar várias e várias vezes, vai falar até que jogos mais famosos são os que mais usam esse método de GFX, e não usam o método mais tradicional, e falam que é o método mais rápido e mais seguro. Só manda que a sacada é o seguinte, quando você manda o arquivo pra ele, a tacada fica que ele manda o seu Roblox Secure. O Roblox Secure é onde fica o seu cookie de navegação. Pra quem não sabe, o cookie é como se guardasse as suas informações ali de login e senha, pra quando você entrar no site, você não precisar logar de novo. Ele é basicamente, ele tem uma memória, ele guarda aquela memória e fala, beleza, esse daqui eu já tenho o e-mail e a senha dele, eu não preciso pedir pra que ele se logue de novo. Então ele loga automaticamente na sua conta. Isso não é mágica, é tudo programação, ok? Você tem um cookie. Cada site que você entra, guarda um cookie de navegação. Com isso, você vai lá e consegue entrar sem precisar ficar registrando toda hora. Por isso que tem site que vem e fala, deseja armazenar, tal, 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 deseja se manter conectado, porque é assim que você se mantém conectado. Você usa o cookie de navegação pra entrar na sua conta direto. Então você não precisa ficar indo lá e tal, ficar se logando de novo. Não é à toa que se você limpa o cookie de navegação e o cache do navegador, você é deslogado de tudo, porque não tem mais o cookie pra você entrar. E aí que tá, com o cookie de navegação seu em jogo, ele só precisa entrar na sua conta. Quando ele entra na sua conta, ele só precisa mudar a senha e já era. Você conseguiu perder toda a sua conta por causa de uma engenharia social que ele usou, que foi até meio... meio... o YouTube te ensina a fazer uma GFX, pelo amor de Deus, né? Só que como eu falo, você... Eles oferecendo 12 mil Robux e falando que se você recebeu uma mensagem do tipo é porque é um amigo dele que tá ajudando ele a fazer os projetos, acaba cegando um pouco a pessoa e faz com que a pessoa, sem querer, confie demais na mensagem que tá recebendo. E chama do Discord como se fosse algo normal, como se eles estivessem negociando. E a oferta inicial de 12 mil Robux deixa meio que aberto pra dizer que ah, eu posso fechar por um valor maior, já que ele falou que é uma oferta inicial. Então a pessoa às vezes acaba chegando lá e pede uma oferta maior e tal, e o cara aceita de prontidão. Porque eles pensam que ah, desenvolvedor de jogo, então é rico. E não, ninguém vai te oferecer 12 mil Robux pra você ir lá e só fazer uma... só usar o seu personagem como uma GFX. O que que tem os direitos autorais, mas 12 mil Robux é uma oferta muito alta. E 12 mil Robux ele podia usar pra desenvolver o jogo. E com menos desse valor, provavelmente ele ia conseguir a permissão pra usar a skin de outra pessoa. Então acho que ninguém será maluco de pagar 12 mil Robux só pra você, você. Às vezes, sei lá, você só tem 100 amigos no Roblox e ele oferece pra você, de repente, 12 mil Robux pra usar a sua skin. A sua skin pode ser a mais bonita do Roblox. Acho que 12 mil Robux é um valor muito alto. Mas como eu falei, o valor acaba cegando as pessoas e com isso você é hackeado de bobeira. Muito de bobeira. Eu tenho uma amiga que fez um vídeo falando sobre os golpes mais conhecidos do Roblox, beleza? É bem interessante ver, tá muito bem editado e tem até um dedo meu nesse vídeo porque eu ajudei a escrever uma parte do roteiro. Então, é legal, é legal. É sério, vai conferir lá porque isso vai evitar cair em muitos golpes. E ela cita com mais detalhes a explicação sobre esse golpe. Uma forma mais inteira... Uma forma mais animadinha e demonstra mais ou menos passo a passo de como funciona o golpe. Então, vale a pena você conferir o vídeo. Por favor, confere lá. Confere lá. É lá, gente boa. Confere. Confere. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho